Só um minutinho já te atendo lá, beleza? Bom dia amigo, tudo bem? Cara, tá finalizado aqui os carburadores Ficou prontinho, tudo certinho aqui Até a haste de injeção Eu fiz questão de montar a original do álcool Que ela tem esse volume aqui Como o álcool é um pouco mais crítico, ele tem que ter um volume bacana de injeção A haste original do eixo aqui, tudo certinho Só que eu vou pegar os microfintos aqui, pera aí Tinha esquecido de pôr o microfiltro aqui, mas já coloquei Então é isso aí, sistema de afogadura aqui tudo funcionando Acredito que você sabe como é que funciona, né? Ele frio, ele fica acionado a borboleta Você vai dar a partida no carro Ou de repente ligar só o contato Isso aqui já começa a pegar a temperatura Você deu partida, ele já vai ficar um pouquinho acelerado A borboletinha aqui um pouquinho aberta Aqui a válvula desafogadora puxa ela Ela vai ficar mais ou menos assim, ó Aí o carro esquentou A borboleta vai abrindo aqui, essa resistência ela vai abrindo Quando ela abrir, você vai dar um toquinho no acelerador, ó Aí ele já vai voltar pro batente original Inclusive eu vou fazer a regulagem de bancada Que esse aqui eu já até fiz, ó Esse aqui tá acionado, né? A borboleta abriu Dá um toquinho e ele já volta Pra regulagem de marcha lenta Que vai ser mais ou menos essa Um pouquinho de ar e o furinho de progressão descobrindo Então, assim, tá finalizado Eu vou te mandar o vídeo aí Pra gente acertar os detalhes Então, assim, tá finalizado Então, assim, tá finalizado E aí Então, assim, tá finalizado